Quem é você que aponta o meu pecado? O ser humano foi perdendo a humanidade. Ganância e cobiça no conflito. Não importa a diferença, todo sangue é vermelho. Avermelho, a vermelho, a vermelho, a vermelho, a vermelho. Está presente a nação salgueirense. Entra em cena, salgueiro. Eu te disse, felicidade por meter na aliança. Fica uma nesse batuque, a luz da inspiração, a mente de João. Vamos lá, a vermelho, 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 a vermelho. O salgueirense, paixão, pulsando no coração. O amor criou raiz nesse chão. Salgueiro, não importa a diferença, todo sangue é vermelho. Meu orgulho é viver com a salgueirense, paixão, pulsando no coração. Salgueiro, salgueiro, me leva a despertar do paraíso. Eu quero destinar o meu corrigo, pra relembrar que o dom da criação, reflete o dom da emoção vermelho. Não dá pra descrever tanta beleza, perfeição da natureza, nada igual lugar civil. A dedação foi um clube e a serpente, quem diria de repente a pureza sucumbiu. Quem é você que aponta o meu pegado nos jardins exilados, como em reprovação? Que é tarde de braço, do juízo mal traçado, no olhar do mal olhado, condenação. Quem é você que aponta o meu pecado nos jardins exilados, como em reprovação? Que é tarde de braço, do juízo mal traçado, no olhar do mal olhado, condenação. O ser humano foi perdendo a humanidade, na distância da verdade, espalhando a falsa paz. Garantia e cobiça no conflito, carabóide solta o grito, o poder de quem tem mais. Abre o melhor, pra afastar a dor, viver em união e ter um beijo. Alguém é dado toda a esperança, felicidade e uma eterna aliança. Abre o melhor, pra afastar a dor, viver em união e ter um beijo. A luz da inspiração, aqui é partido proibido, na academia é proibido, proibido. O amor criado aí nesse chão, não te dizem, não importa a diferença. Todo sangue é vermelho, meu orgulho é viver. O solteiro é esse paixão, o céu é do coração. Salgueiro, 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 me leva a despertar no paraíso. Eu quero desfilar o meu sabiço, pra lembrar que o dom da criança é o teu. Repete o dom da emoção vermelho. Não dá pra descrever tanta beleza, perfeição da natureza. Nada igual nunca serviu a tentação, o corpo e a serpente. Quem diria, de repente, a pureza? Quem é? Quem é? Quem é você? Que aponta o meu pecado, nos desafios exilados. Tudo é reprovação, queda de braço, do juízo mal tratado. Quem é o solteiro? Olhado, mal olhado, condenação. Quem é você? Que aponta o meu pecado, nos desafios exilados. Tudo é reprovação, queda de braço, do juízo mal tratado. Olhado, mal olhado, condenação. O ser humano foi perdendo a humanidade, tão distante da verdade, espalhando a falsa parte. Ganência e propisa, alô, meu bem, aguarda. Calam, quando o solto grito, o poder de quem tem mais. A vermelho, a afastada, alô, libera união. Alguém negado, toda a esperança, ele se daria uma eterna aliança. Que chão, que chão, olha o meu pecado. Que chão, olha o meu pecado. A luz da inspiração, amém. Agora a bateria, agora a bateria. A academia, proibido, proibido. Caramba! O amor criou raiz nesse chão, salgueiro. Não importa a diferença, todo sangue é vermelho. Meu orgulho é viver. O ação ganha esse paixão, o sangue no coração. O amor criou raiz nesse chão, salgueiro. Não importa a diferença, todo sangue é vermelho. Meu orgulho é viver. Ação ganha esse paixão, o sangue no coração. O amor criou raiz nesse chão, salgueiro, não importa a diferença Todo sangue é vermelho, meu orgulho é viver Mas salgueiro é esse paixão, o sangue no coração O amor criou raiz nesse chão, salgueiro, não importa a diferença Todo sangue é vermelho, meu orgulho é viver Mas salgueiro é esse paixão, o sangue no coração Obrigado.